Tenta pegar dois na frente, mano. A Karim fez um campo ali já. Se pá eles perdem esses Minions aqui? Não sei se eles perderam um de todos não, viu? Com certeza eu vou pegar dois antes deles. Hum, que merda, hein? Só pra achar. Tava na esperança do Grab não me pegar, mano. Acho que eu fui muito esperançoso. Melhor a gente dar B, mano. Dá B. Trolei. Tem que aceitar as... As perdas. Se eu continuar aqui com essa vida... E sem spell, não tem o que fazer, não. Melhor a gente perder um pouco agora pra perder menos depois, tá ligado? Se eu ficasse nessa situação, a gente ia ficar sangrando pra sempre. Ah, deixa nós em paz. Pior que eu não tenho flash, mano. O lado bom, mano. É que Tristana não tem como freeze-ar, tá ligado? Então... Vou esperar um pouco que eventualmente ela vai ter que puxar. Vai estar puxando, na real. Mas é isso, mano. A merda eu já fiz, tá ligado? Então... Tem que aceitar que eu vou ter perdas. Tentar não morrer só. E farmar o que dá. Não existe nenhuma situação de lane que a gente ganha aqui. Preta, tá ligado? A gente tem que ir trocando de pouquinho em pouquinho. Tentar farmar. É muito perigoso até o jungle gankar pra gente, tá ligado? Porque o Olaf com certeza tá pra baixo. Será que? Quando tá atrás, mano, é basicamente isso. Tentar, tipo, diminuir as perdas, tá ligado? Não tentar ganhar. A gente pegou o Harald. E eu tô seis agora. Só que os dois estão seis e a Lulu deve estar um pouquinho longe ainda, mano. O Olaf tá pra cima. Tem que só ignorar a botch, porque é impossível a gente lutar aquilo ali. A torre tá muito low também. Vamos usar aero de mid. Tipo, nesse momento eu tô fazendo rotações só pra Katarina não chorar, na real. Tá ligado? Eu queria que a gente soltasse o mid e usasse o Harald lá. Se o meu jungler não quis. Aí o cara chorou que eu peguei o farm da Wave. Essa cena tá louça, porque ela tem hill, tá ligado? Ela tá meio que me peitando. Me peitou bem demais até. Entendi agora não. Entendi agora não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, agora tudo bem, eu vou botar o Tio Stronk. Como a gente tá muito atrás, a melhor coisa que eu posso fazer é pegar a Gold, tá ligado? Tô precisando de fazer mata-crack nesse jogo. Ai, eu peguei com a tapa assim, é muito triste, mano. Mas tô precisando realmente fazer mata-crack nesse jogo. Geralmente eu faço vendaval, mas tipo, tem uma frontlinezinha bem forte os caras e tipo... Tô mal atrás, tá ligado? Então eu preciso tentar socar dano, eu acho. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, que pressão é louca. Pode que Zyzen bagulho também é só um bossit, né mano? Não, você não vai ver o que é isso. Não pode vir mais ninguém aqui. Eu só pego a sua ave e roto. Meu deus, eles vão causar barons, vão causar barons, vão causar barons. Por algum motivo eu achei que ela não ia ter coisa, mano. Nice. Startaram? Startaram, startaram, startaram. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nice, velho. Uma hora pra quebrar o ar até ele. E aí Mano, ele não tem smite. Eu vou ter que pegar isso aqui, mano. Faz apenas. Pera, agora ele pode chegar e tu tá roubado mesmo. E aí Foi bem antes, hein? Foi bem certo. Tudo bem que vai chegar aqui. Cuidado. Hummm. Mata, caraca. O que será, mano? Ainda vamos ver as pessoas. Tchau. Eu queria que os Steelers fossem ali. Eu dava B e pegava mid. Você tentou me encecar mano, que incrível Esse cara é show de bola Eu não quero dar chase nele, só quero levar aqui O kill dele não vale nada É isso da B Cara, ele se atestando e ficou forte puramente por incompetência nossa, ela é muito ruim Caralho, que saco Eu não saí de absolutamente nada Caralho Caralho É Eu não joguei bem isso aqui não, mano. Usei meu aim muito cedo também. Eu tinha oportunidade de ouro nas mãos, mas joguei mal. Cara, você está com bastante item agora. Eu acho que não pode só correr ali pra dizer. O que é isso? Eu acho que já existe, já existe, já existe. Eu acho que já existe. E eu acho que já existe. 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 Eu acho que já existe.